fala minha gente bonita tudo bem aí se você não conhece eu sou rejane donigo te inscreve já que nesse canal se você gosta de marketing digital instagram tudo isso que é o que a gente fala seguinte nesse vídeo vou responder uma pergunta que tem sido frequente no meu direct também eu dei uma olhada no google e ver que tem muita gente com esse problema por isso que eu estou fazendo esse vídeo rejane não tem rios no meu instagram tem a ferramenta rios é uma ferramenta relativamente nova do instagram que imita o tiktok ou seja que os podem fazer vídeos de até 30 segundos se bem que já ensaiaram que vai ter rios de até um minuto não sei a data desse vídeo ainda não tinha sido liberado mas parece que vai ser e aí muita gente ainda está reclamando que essa função não foi ativada então nesse vídeo vou falar e mostrar formas de ativar o rios em todos casos esse seja o seu problema primeira coisa que a gente tem que saber qualquer bug no instagram eu já fiz um vídeo sobre bug no instagram a gente tem três formas de resolver a primeira atualizando o aplicativo muitos bugs eles desaparecem só com atualização a segunda forma é desinstalando o app do aplicativo do seu celular e reinstalando e a terceira forma é você mudando de conta comercial para a conta pessoal ou para conta criador de conteúdo alternando entre as três tipos de conta como eu explico no vídeo mostra o tutorial no vídeo que está aqui embaixo tá essas três coisas podem resolver qualquer bug no instagram até esse problema de não ter um rios mas calma que vou mostrar uma outra forma também tem uma coisa que eu vou te lembrar se o teu celular é muito antigo ou se o teu sistema operacional não estiver atualizado esses dois podem ocorrer também então uma quarta forma que eu recomendo você analisar se o teu celular é antigo se ele já está dando problemas operacionais com alguns aplicativos como é o caso do instagram não tem que repensar aí não é de trocar de celular a gente quem trabalha com marketing digital que é o foco nesse canal tem que ter bons instrumentos de trabalho tá então é só isso que eu digo não vou entrar na conta financeira mas arranjo uma grana para atualizar porque sim os devices vão ficando desatualizados ea gente tem que comprar outro a gente tem que não é melhorar e as nossas condições de trabalho e também o que pode acontecer é você estar com o sistema operacional desatualizado então é só atualizar o sistema operacional do seu celular isso é muito comum também se nenhuma dessas funcionar eu vou te mostrar uma coisinha aqui que a gente pode fazer pra e ter encontrar o rios no teu celular você está navegando né vamos ver assim você está navegando pelo instagram né você vê o rio de alguém pode ser um rio dos meus você me seguir mais achei um rios aqui ó aí o que eu vou fazer eu vou clicar aqui nesse rios para assistir ele então vou clicar em assistir pelo rios tá vendo aqui tô assistindo olha que fofinha essa menininha aqui nesse cantinho vai ter uma camerazinha e isso aqui aparece para todo mundo tá se não aparecer isso aqui quando for assistir um rios é porque realmente tu está com um dos outros bugs que eu te falei ou sistema desatualizado ou o teu celular é muito antigo porque isso aqui é para aparecer e quando tu clicar ali automaticamente já vai abrir aqui para ti gravar o rio só botei um filtro né para ficar mais então aqui eu já estou gravando meu rios vou gravar aqui em rios qualquer ó já estou com o dedão aqui gravando para mostrar para vocês e aí o que que vai acontecer eu vou clicar nesta flechinha aqui para compartilhar e aí ele já vai aparecer aqui no meu rios quando eu já salvar quando como rascunho o rio já vai aparecer quando você abrir o seu perfil já vai ter esse sinalzinho aqui ó esse sinalzinho aqui que é o do rios tá e aí onde é que você vê o rios que foi salvo você vai aparecer aqui também no seu perfil quando você tiver clicado na casinha vai aparecer esse rios aqui e aí você vai nos rascunhos e vai encontrar ó o rascunho que eu acabei de fazer de gravar aqui ok então isso aqui funcionou em vários perfis que a gente não conseguia acessar o rios se não funcionar no teu tem algum problema de integração valeu então o seguinte estou fazendo uma série de vídeos sobre os rios esse é o primeiro vídeo e vai ter aqui acho que quatro ou cinco vídeos sobre os pode procurar que eu fiz uma pesquisa que eu fiz coisas bem interessantes para contar sobre essa nova ferramenta do instagram valeu um beijo e até o próximo rios opa próximo vídeo e aí 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 e aí